Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti. E a Nath Cavalcanti. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay no The Sims 2. Ó, consegui chamar os vizinhos pra virem pra casa nesse episódio. E nesse episódio nós vamos viajar, gente. Eu quero viajar pras montanhas, eu quero conhecer o Pai Grande. E se possível, trazer ele pra casa com a gente. E tu vai botar ele aonde? Pra dormir no sofá? Não, aí eu construo um quarto pra ele. Ele traz dinheiro também? Não, mas ele é super mega inteligente. A Nath só pensa... E se, tu precisa ser uma pessoa menos materialista. É bem, né? Só pensa no dinheiro. Gente, o Pai Grande, ele é tudo de bom. Ele é ótimo. Não, por que ele não conseguiu vir aqui? Vem, vem cumprimentar o pessoal, ó. Foi muito difícil trazer esses vizinhos pra cá, agora vem cumprimentar. A casa já tá cheia de gente, esse cara aqui já entrou sem nem convidar. Cumprimenta, cumprimenta essa criatura aqui, ó. Não, não dá. Não é possível. Olha, as pessoas importantes estão lá fora. Gente, sai do meio. Eu quero conhecer o pessoal. A gente sai do meio. Ela conseguiu passar. Cumprimentar aqui, os adolescentes. Fazer amizade. A menina já tava indo embora. Com a mesma roupa que a tua, mulher. É só mudar a cor. Só mudar a cor. Pronto, agora a gente vai ter amizade aqui, ó. Pra fazer os adolescentes, pra fazer amizade. Só papiar então. 3D, tá uma piada. Vendas? Bicho de estimação, Katy Perry. Não, minha filha, ela é uma estrela. A Katy Perry é a coisa mais preciosa que você tem na sua casa. E ele? Mulher, ele tá muito doidão aí ainda, querendo o que é que ele quer. Eu não sei. Jogar a bola dentro de casa. Estou muito doidão de bola. Não farei minha nossa. Dentro de casa, olha o jeito. Eu não tenho o que fazer, não, mas... Será que dá pra chamar ali pra participar, ó. Pedir pra participar de brincar de futebol, né? Dentro de casa. Sim, dentro de casa. Não dá aula, porque não tem espaço. Ó, ela foi... Ela terminou. Ela tava precisando do pontinho, já ganhou. Pontinho. Agora a gente só precisa fazer amizade. Fazer amizade com esse povo aqui. Na verdade, quem tá precisando de amizade é o Kawana. Mas como a família conta... Então, beleza. Temos dois adolescentes aqui pra fazer amizade hoje. A gente podia comprar um negocinho de lógica. De xadrez. Pra eles ficarem ganhando, né? Ponto. Em lógica. E também... Ah, deixa eu procurar aqui um emprego. Pro Kawan. O que tem de bom. Ó, procurar emprego como estagiário. Não, né? Isso também já é demais. 172 por dia, mulher. 115. Não, não mesmo. 280 como médico. Mas aí ele pode subir na carreira. É, subir. Mas aí os negócios, ele vai ser outras coisas. Ele vai precisar vender limpeza. Escambar dos juros. Calma, deixa pra próxima. É melhor que você... Conversar aqui, ó. Conversar... Passar um tempo. Ele tem atração por ela, né? Tem vagalumes aqui, ó. Pouco que passa mais um milhão de vagalumes por aí. Vou procurar uns vagalumeszinhos aqui. Agora ele foi. Claro, abriu espaço. Traz, tivê, sorrido. E elas também estão brincando de futebol ali. Vou tentar entrar na brincadeira, gente. Pegar uns vagalumes aqui. Será que dá? Dá, né? Que dá pra ele participar ali. Chama ele. Vou pegar a irmã dele. Ele pediu pra participar. Chama ali o boyzinho também. Vou chamar todo mundo. Ó, mas como ele já tá ali, não dá. Sabe pra chamar? Não dá. Pesquise de novo. Não dá, meu amor. Pedir para participar. Brincar de futebol. Mulher, tu não discute comigo, não. A gente só precisa de uma luzinha aqui fora, né, minha gente? Não vou gastar dinheiro com isso agora. A gata, endoidando. Eu quero comprar um negocinho desse aqui maior pra ela brincar. Porque ela merece. Quando a gente voltar de viagem... A gente tá com 8 mil, 5 mil e 11. Ah, é porque eu vendi o quadro. Ela vendeu o quadro por 200 mil e ela vai lá olhinha, gente. Ó, e já saiu. Ela já saiu. Ela não tá mais brincando. Pra conversar depois. Eu preciso fazer amizade com essa galera aqui. Não dá pra ela entrar, né? Essa galera aqui, duas pessoas. Mas ela também quer fazer uma amizade especial, verdadeira, com o irmão dele. Era ela que queria? Ela tá envergonhada com o tempo, né? Já não quer mais. Quem tá envergonhada? Tá vendo não, ó. Ela aí, a mãe deles aí, ó. Ah, não sei. Não sei mesmo. Bora, Agatha. Bora fazer a amizade com a mãe deles aí, filhinha. Ah, era pra Agatha tá fazendo a amizade mesmo. Ela tá conversando com o Cauã. Ô, meu Deus. Você não precisa se comunicar, não, filho. Bora. Ó, pronto. Passar o tempo. Eu chamar o George também. Olha no papel privado. Bora, vai se bota a conversar. Tá admirando. Vocês não vão cair e vão, não. É, você tem que ficar meu amigo. Seja meu amigo, seja meu amigo. O que é isso aqui? A Kim. Eu sei que era a Katy Perry, que tava lá fora. Ela já parou. Volte, vamos jogar. Ela tá indo embora. Tá cedo. Olha a hora, melhor eu ir. Não, gente. Eles têm aula amanhã, não é consciência? Mas, não. Ó, eles estão bem. Eles vão fazer o seguinte. Eles estão bem, claro que eles vão viajar. Eles vão viajar antes de ir pra escola. Pois é. Tô pronto. Justamente. E eles vão pra casa pra dormir porque eles vão pra escola. Os outros meninos, né? Entendi agora. Ok, como está nossos alunos. Não vai dar pra passar o carro, tá mesmo bem, né? Ele não tem onde sentar, ele vai estar mesmo na porta. Vai dormir, então. Porque amanhã a gente sai cedo. Eu quero ver a gente chegar lá nas montanhas. É um acampamento na neve. Não vai estar nevando. Não. Mas é quentinho. Aí vai ser que nem nós. Lá no... Todo mundo passando frio lá. Passando frio. Cara, deixa eu dar uma aceleragem aqui pro dia amanhecer. Como é que tá as amizades, Cauã? Olha como é que tá babado. Ixi, eles não estavam conversando, né? Mesmo assim. Nossa. Vejo você depois, ele já tá indo embora. Ah, mas pelo menos conhecendo isso, já pode desligar, né? Caraca, olha o tanto de atração que ela tem com esse moreno zoninho, filha. O quê? O Dário nas nuvens. Ah, é o Dário? Uhum. Calma. Tem mais do que com o boy dela, viu? É porque o Dário é o Dário, né? A química é forte, gente, aqui. Ela não tá participando, não, já? Ela tá. Eu tô conversando aqui sobre aquele tipo, de repente, tem uns filhotes. Ela tá falando do cruzeiro que ela fez. Ah, cruzeiro é legal, mas eu prefiro viajar de avião. Ah, avião é tão medo, sabe? Tá, a gente vai acelerar aqui, esperar o dia amanhecer, tá? Enquanto isso, em 5 horas da manhã, a mulher na minha casa conversando, batendo papo. Ótimo. Já amanheceu, bora viajar. Já amanheceu. Ai, a gente tem que planejar, mulher, as férias. Eu nem fiz isso ainda. Meu Deus, como é que faz? Que eu não lembro mais. Férias. As vindas minhas férias. Não é assim, Natália? Quando acorda, arruma a cama. Com certeza. É. Ó, deixa eu trocar minha roupa. Roupinha da casual ali. Olha quem apareceu aqui, mulher Adriano. Como é que aí entrar em contato com ele? Não vem ser nem... Agora tem como entrar em contato, né, gaiato? A gente vai passar só 3 dias fora, tá? Já viajar agora. Vai a Agatha, o Charlie e a minha filha. A Emily. Quase que eu levo o Kleber. 2 mil na tarifa da aérea. H2 milzinho, só de avião. Aqui, ó, 3 lagos. Você não vai querer acampamento não ali logo? Com certeza, a gente vai acampar, meus gente. Que tem dinheiro não? Pra ir pro hotel. Aham. A babá. Babá pra ficar com a Katy Perry. Deixa a Agatha cuidando. Ué? Não, tô ali. Babá, tchau, calma. Apareceu a opção babá. Calma, calma, calma. Ela não trocou de roupa, não? Ele vai trocar de roupa. Ela vai pra ajeitar a cama do irmão, ó. Que ele não ajeitou. Ela vai pra ajeitar. Ele vai fazer aqui um bonequinho de neve, gente. Ó, ela tá dando tchau. Agora ela foi embora. Tá, Agatha. Aproveito que ela foi embora. Vamos colher ali esse moleoso, né? Pra gente levar algum dinheiro pra viagem. Um dinheirinho a mais. Cadê o negócio do aeroporto? Daqui a pouco chega o ônibus. A babá não chegou, chegou. A babá tá aqui já. Cuide bem da minha filha, viu? Só vai ganhar dinheiro pra fazer nada. Porque a única coisa que tem que fazer é limpar ali a caixinha de areia dela. Que a gente também limpou. Ó, o táxi pro aeroporto chegou, hein? Ó, com as balinhas. Ó, com as balinhas. Você sabe, essa aqui fora já enche de neve. Mulher, tu dá mesmo mal. Como é que a gente sabe? Minha nossa. Quando chegar a isso, não tem nem. Eles compraram na promoção, meu filho. É 4x10. Vamos lá. Ó, todo mundo sentadinho. Cadê o menino? E chegamos, chegamos, chegamos. A gente tá na neve, mulher. A gente vai acampar na neve, gente. Que péssima ideia. E o Kaon, ó. Ah, não acredito. Olha os temores do Kaon, gente. Ele não quer encontrar o pé grande. Como é que a gente pode dormir? Qualquer barraca? Deixa eu entrar aqui numa barraca dessas. Ó, já estão aproveitando. Ah, o que é, Nisse? Não, nada. Já estão aprendendo aqui os gestos locais, né? Não, eram os outros. Mas era isso que eu lembrar. Que tem esses babadinhos, né? Você entra no acampamento. Você pode usar qualquer barraca que desejar nesse acampamento. Ai, que bom. E aí, gente? Aqui tem um guia. Não quero excursão nem nada. Eu tenho os mapas aqui. Tá, meu avô? Tá. A cabana misteriosa. Eu vou atrás do meu pé grande, gente. Deixa eu mostrar aqui pra galera que nunca viu, né? Que... Gente, não tem muito o que mostrar, não. Porque tá na neve. Tá tudo coberto de neve, ó. Dá pra gente vir aqui pescar. Vou pescar. Usa minhoca. Pescar também. Pescar as minhoca. A gente leva só ela pra ir atrás do pé grande, tá? Porque o Calma tá traumatizado, não quer encontrar ninguém. É. Calma não quer. Ó, tem um negocinho aqui pra gente jogar a machadinha. Isso fica nas lembranças. E ela? Eu não sei por que ela não quer. Ela é toda... Gosta dessas coisas diferenciadas e sobrenaturais, né? Ela podia querer. O quê? Encontrar o pé grande. Ó, ela tá aprendendo gesto local. O cara tá ensinando ela. Não é nem pra ver as roupinhas deles locais, gente. Porque, enfim, né? Ela não gostou muito não, né? Mas nem que foi pela montanha, né? Imagina se fosse pra pra praia. O que ela vai fazer? Fazer um boneco de neve. Peraí, deixa eu só mostrar pra vocês aqui a galera pescando, ó. Esse lá agora é pra tá congelada. Que bom que não tá. Acho que é porque já tá acabando o inverno. Talvez. Ó, estamos aqui pescando. Em silêncio, de boinha. O Cauã tá relaxando. Ah, como é bom finalmente relaxar um pouco. Tava precisando, né, Cauã? Tadinho. Depois de todo o sofrimento nessa vida, agora vem os refrescos. Nem tanto, porque a gente tá no acampamento quando podia ir pra um hotel. Uma coisa melhor. Pelo menos a gente não gasta dinheiro aqui. Ó, tá praticando ali as machadinhas. Vai, Cauã, vai, Cauã. Cuidado pra não se machucar. E ela vai... Vai atrás do grande pé grande da Nath. Com certeza. Andar até o lote. Ó, é o pinguim de aqui tá. Não, vai sozinho, porque o Cauã não quer encontrar. Ó, três lados. Cabanos, três lagos. Toca escondida. É e meia, moleque. Vamos lá. A gente encontrou esse mapa fazendo buraco no quintal. Aí a gente encontrou. Primeiro a gente tá indo ter a toca escondida. E chegamos... Olha, olha quem tá ali. Olha, olha, olha. Pé grande. Olha, olha, olha. Vai lá encontrar o amor da tua vida. Deveu deixar o Cauã antes casar com ele. Eles costam ali, ó, tirando os piolhos. Eita, só a piolhada. Deixa eu dar aqui um zoom, gente. Olha como é bonitinho. Pé grande. Eu acho que esse é outro, viu? Deixa eu ver como é que é o nome dele. Alvin, o nome do meu outro pé grande não era Alvin. Era outro nome. Eu não lembro agora, mas não era Alvin. Ele não tinha o olho azul. Ele tinha o olho castanho. E aí? Vamos perguntar sobre interesses. Quer perguntar se ele quer se embora contigo, é? Eu quero. Vou contar mais piada pra ele. Vou conversar horrores aqui, ó. Falar que tá casada. Contar uma história sobre arte. Olha, deixa eu mostrar pra vocês a casinha do pé grande, gente. Que não tem muito o que mostrar, não. É essa toca aqui, ó. Essa cabana. Tem um espaço aqui, ó, pra sair a coisa que ele tem uma fogueirinha aqui dentro. Pra sair a fumaça. Olha como é arrumadinha a casa dele, tá? É arrumadinha. Tem uma arrumadinha, tem uma pordrona, tem uma fogueira. E aí aqui a gente tem um rádio, tá? Um abajur, um abajur de rosa. Tem a rede dele ali, ó, onde ele dorme. Babado. Babado, meu amor. Ela tá falando sobre dinheiro, ó. Sabe onde eu moro? A gente vive em torno de simoleons. Ah, aqui simoleons não se cria, sabe? Que? Ele já tá falando ali, ó, que tem um sonho de fazer um cruzeiro. E aí, é só isso, gente. É só uma cabana mesmo aqui, ó, no meio do nada. No meio da neve. Aqui na frente tem um lago gigante. Depois a gente pescava e faz o seguinte. Só que aí você precisa conquistar ele, né? Pescar usando minhoca. Não, minha filhinha, você tem que conquistar ele. Mas aí eu chamo ele pra conversar comigo. A gente fica conversando horrores, ó. Focando horrores. Enquanto a gente pesca. Vamos lá, Agatha. Só espero que ele não saia daqui. Eu lembro que é a primeira vez que eu vi esse pé grande, gente. Eu tomei um susto tão grande. Porque ele vinha andando desse jeito aí, ó. Entre as árvores. E eu realmente fiquei com medo. Será que a Nath vai levar mesmo esse pé grande? Pra que que ela quer os pé grandes? Eu também não sei. Ah, amor. Fala rapiolho pra Cat. Que Cat? É Kate. Ah, Kate. Será a Cat? Porque ela é um gato. Ui, olha como é que ela saiu dessa, gente. Willing, meu amor. Tá, aqui ó. Eu já tô conversando sobre dinheiros. Ela tá falando sobre peões. Eu não gostei. Isso. Ela conversa um negócio legal. Um assunto que ele goste, tá? Deixa eu acelerar aqui, gente. Olha, ela tá se aproveitando. Fazendo ele pegar os peixes pra comer. Olha aí, ratamigo. Minha filha. Daqui a pouco a gente tá melhores amigos. Pois é, justamente. Aí ó, pronto. Ele pega os peixes pra conteter ele, né? Pegar ele nos peixes. Cheio de peixe. Cheio de peixe. Eu devia fazer um lago no fundo da minha casa, né? Pra pescar de vez em quando. Pra gente ficar pescando. Vou fazer uma casinha meio bonitinha pro pé grande, gente. Será que vai ter espaço naquela casa? Tu vai fazer uma casa dentro daquele pé grande da minha mãe? Não vai criar juízo, mulher. Nem a Kate. Não tem um quarto pra igreja em mim. Putada. Você contar uma história pra ele sobre fama. Coisa que eu não tenho. E aí, a gente tem que entreter, apreciar ele. Porque pra gente fazer amizade especial. O que foi? Qual o problema? O espaço? Gente, todo esse espaço pra conversar, vocês estão reclamando isso daqui. Sério isso? Ela tá falando ali sobre... Isso é fama? O gráfico da fama dela, amor. Ó, ele tá dizendo que junta o dinheiro no cofrinho. E é assim que eu sobrevivo por aqui. Com moedinhas. Falar, conversar sobre hobby. Ela tem hobbies? Condicionamento físico, ó. Ela gosta, tá? Ela faz porque gosta, gente. Ela não é obrigada a nada. Uma acelerada que eles estão conversando muito melhor de pote. Daqui a pouco ele tá cansadíssimo. Ixi, ela deve estar cansada. Ela tá sem conforto. O que tem pra comer aí pra grande? Não tem nada. Pior que se a gente vir aqui outra vez, Pode ser que ele não esteja aqui. Será que dá pra testar marshmallows Ou assar um peixinho aqui nessa fogueira? De repente vai. Que dá? Eu não lembro. Deixa eu achar isso daqui, né? Que é só um buraco mesmo aqui. Pra gente ver melhor. Gente, trouxe a gata aqui pra testar. Ver se a gente consegue assar um peixinho na fogueira. Mas eu acho que não dá. Talvez uns marshmallows. Pra grande, vem pra cá, testar marshmallow. Vem pra cá, pra grande. Vê ser um amigo. Ele tá pensando na universidade. Pra grande, foi pra universidade, viu? Ou, de repente, ele queria ir. Ele não podia ir porque ele era um pé grande. É, tá vendo? Ele teve uma vida infeliz. Ele tá muito solitário aqui. O que você tá pensando? Hum, tô com piolho pra comer. Eco, gente! Ele tá comendo os piolhos! Pede o rio pra poder esquentar na fogueira. Eco! Ele tá batendo no piolho e comendo. Ai, que morte horrorosa. Tá, os marshmallows serviram pra nada, né? Não, não aumentou a fome. Será que ela consegue dormir aqui um pouquinho? Dá pra dormir. Mulher, tu tem criança. Tu tem criança. É, são adolescentes, já. Eles se cuidam sozinhos. Estão com o pai. Ela tá ali, ó, pensando nos projetos dela. Ih, pronto. Mulher, dormir aqui. Ela precisa, ó, comer, né? Vou ter que levar ela pra comer. Mulher, tem que levar. É bom, né? Porque vai ser babata. Ela precisa comer, ela precisa ir ao banheiro. Precisa ir ao banheiro, precisa ir ao banheiro. Tá confuso, ela pelo menos tá aumentando. Ela não vai conseguir torrar um peixe aqui, né? E a banheira tá diminuindo pra grande. Onde é que tu usa teu banheiro? Preciso matar galã ainda. É, não mato mesmo, é? É, é. Isso nem é teu banheiro que a gente usa. Não tem problema, não. Lá vai ele, mulher. Lá vai ele comer. E aí, os bichos. Tá descossado. É, dá pra eu acordar que a gente precisa comer. Mas, como eu tenho o mapa daqui, olha a cara dele, ó. Olhando pra gente. Que é a pé grande, tem um plano pra você. Mas, como a gente já está aqui, será que a gente perde o mapa, mulher? Perde não, mas a gente tem que ser louca. Ó, lá vai ele comer os piolhos, gente. É eco. Tá aí, ó. Não quer comer? Aprende. Tem um pouquinho pra gente ir, pé grande. Não, vamos voltar pra casa. Como é que ela volta pra casa? Ah, tá aqui, ó. Detalhe, que na cabana escondida dele tem um telefonezinho nível. Não, o lote comunitário não é a casa, né? É pra casa, doida. É porque eu pense que é pra ela ir pra casa, casa, casa. Não é, né? A gente vai voltar pras barracas. Ok, pé grande eu volto, viu? Eu vou, mas eu volto. O que tu come? Pé grande além de piolho. Sério, ele não me ofereceu nenhum café. Essas férias valeram cada centavo. Claro, né? Encontrou ali um pé grande. Vamos pedir, assim, uma comidinha. Um padrão de frango. Tem as coisas pra fazer, né? Na viagem. Ele quer o quê? Sair em uma excursão. Vou coisar esse daqui porque ele quer fazer as coisas. Como é que ele tá? Ele tá bem, né? Não, tá não. Ele acabou de pedir uma comida aí, viu? De pedir já. Ele não quer ver o pé grande. Ele também não quer ver o pé grande. Gente do céu. O que ela quer? Sair em uma excursão. Deixa eu perguntar ali pra carinha quanto é que é uma excursão. Trilha da natureza. Vamos fazer uma trilha. Meu menino, se comporta. Gente, que tu é educado. Ele tá falando dos robôs. Quando voltar, ele quer aprender a fazer robôs. E aí a mãe dele não gostou muito dessa ideia, não. É melhor você ficar na cerâmica, meu filho. Tem aquele carinha ali, ó. O charlatão. Olha que tá aqui, ó. Cuidado aí, a Emily, viu? A gente já não tem dinheiro. Cadê a Emily? Tá eternamente pescando. Mas é mesmo. Tá pobre, minha mulher. E o Cauã tá fazendo o quê? Vai tomar um banho. E tem onde a gente tomar banho aqui? Tem. Tem uns banheirinhos. Babado. Um lugar pra ficar de roupa. Dá pra viver aqui, gente. Dá pra gente morar aqui. Não paga nada. Ela quer tomar um banho. Como? 300 simoleons. Vou fazer só pra ela e o Thiago. Só pra quando eles voltarem pra escola, dizer que teve umas experiências diferentes, né? Fazer umas trilhas na natureza. Você botou ele pra tomar banho de novo? Não. Droga. Era a Emily. Já indo no banheiro feminino. Cadê o banheiro? Eu ia. Ele tava tomando banho ali. Emily vai tomar uma ducha ali, ó. Era pra Emily tomar uma ducha. Ela tava usando banheiro já. Sim, ele terminou de tomar banho? Não. Não atrapalhou o banheiro. Vai lá tomar banho. Foi mal, Cauã. Sim, toma banho, mulher. Tá ocupada agora, meu filho. Sério? Quando ela ir fazer um xixizinho ali, vai liberar a roupinha dela. É dessa mulherzinha aqui. Pois é. Não disse que não dava pra ver porque tava na neve. Não tá nem aí, ó. Nem tchul. Essa aqui é turista também. É nativa mesmo. Não, filha, é nativa. Porque tá aguentando tá na neve com uma roupa dessa. Mas aqui não é neve o ano todo. Você vê que ela mora em um lugar que é frio. E tomou banho, não. Sai a minha fumaça, vejo acompanhando ela. Gente, seguinte, nesse episódio já não vai dar pra gente fazer amizade com o Pai Grande da Ponte e vai valer pra casa. Eu vou colocar a galera aqui pra descansar, tá? Pra dormir. Fazer um robôzinho, viado, macabá. Vou colocar aqui fazer um robô na barraca. Ó, ele entrou. Ela pode se juntar depois do banhozinho. Ela comeu, não comeu? Comeu. Os meninos estão em excursão, gente. O senhor faz uma treina na natureza 3 horas da manhã. Essa é a hora. Olha aí, ó. Enquanto o guia sai em busca de comida... Como assim que o guia sai em busca de comida, gente? Os intrépidos aventureiros encontram uma misteriosa mala preta embaixo de um arbusto às margens da trilha. É claro que eles vão abri-la, mas eles devem quebrar o cadeado com uma pedra ou soltar a maleta de uma árvore alta. Quebrar o cadeado, né, não? A pedra funciona muito bem e dentro da mala eles encontram simoleões. O grupo decide que os ursos não vão precisar de dinheiro e continuam a caminho com quia simoleões no bolso. Quase o preço, viu, da excursão? Deu 600 simoleões os dois, né? Uhum. Na base. Agora a gente vai se juntar aqui. Vocês, crianças, vão dormir também. Cadê-me em sua barraca. Olha, ela já quer fazer aqui a amizade, ó. Os desejos dela. Fazer amizade com ele, com ele. Ela é popularidade, né? É. E vocês vão dormir, crianças. E aí, ele vai fazer um bebê. Vai, vai. Você já pensou, não, não, não. Vudu com caô? Será que seria o Bobo? Deve ser. Ok, gente. Olha o Vudu aí, ó. Gente, detalhe. Sabe aqui, vai tarado. Com licença, com licença. O que eu estou fazendo? Gente. O outro aí, meu Deus. Por que isso não acontece comigo? Ó, pronto. Sai mundo, vai tomar um banho. Cebou. Deve ser o médico aí que está falando ali de radiografias. É isso, gente. Esperamos que vocês estejam gostando dessa gameplay. Nós vamos ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e comentário. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Com a Vina Soleil